O capítulo Fraternidade Paulista da Ordem Demolay de Barretos deixou a cidade para as disputas dos Jogos Demolay que estão acontecendo na cidade de Limeira, sendo o capítulo barretense representado por 35 de seus membros. A delegação barretense viajou com o empenho de conquistar o bicampeonato na competição, pois no ano passado, o capítulo da cidade foi o campeão dos jogos realizados na cidade de Sertãozinho e como ocorreu daquela vez, uma das forças barretences reside na arrecadação de alimentos e neste ano está sendo levada uma tonelada de alimentos para serem doados às instituições, como assegura o presidente do Conselho Consultivo. A ordem tem vários momentos durante o ano, durante a gestão Demolay, e um dos momentos mais aguardados pelos jovens é a parte esportiva. Uma vez por ano a gente se reúne em alguma cidade, que tem capítulo Demolay também, e reúne capítulos Demolay de várias cidades do estado. O ano passado foi na cidade de São José do Rio Preto, inclusive Barretos foi o campeão estadual dos jogos Demolays, e agora nós estamos partindo para a cidade de Limeira para encontrar com os outros irmãos de cidade do estado também, para a gente poder se confraternizar e ver se a gente consegue trazer mais um título para Barretos. Sobre o desempenho da equipe, chance da conquista de título e quais as modalidades em que Barretos é destaque, o mestre conselheiro Carlos Wagner também comentou. A esperança de todos nós é que a gente consiga defender o título, conquistado no passado, que foi em Sertãozinho, e agora mais uma vez em Limeira, que a gente possa desempenhar um bom trabalho, e a equipe possa jogar todo mundo bem, que a gente possa trazer mais um título para Barretos. Como é que foi esse trabalho de vocês aí na arrecadação dos alimentos? A gente fez, foram várias arrecadações na frente dos supermercados, na frente das escolas, até com os próprios Demolays, a gente conseguiu arrecadar vários tipos de alimentos não perecíveis, que é uma das campanhas também dos jogos, que é um tipo de engajamento, que os jogos não servem somente para divertir o pessoal, mas também para ter esse cunho social, então a gente conseguiu arrecadar uma quantia até grande, quase 500 quilos de alimentos, que vão ser destinados no final para as entidades carentes de Limeira. A cidade de Guaíra será representada pelo capítulo Cássia Guairense, e embora com uma delegação menor, a expectativa da equipe também é bastante positiva. Bom, a gente vem em pretensão forte no xadrez, que é a nossa categoria mais forte, e no vôlei, com o nosso amigo Luiz Oscar e Pedro Gomes, são as categorias que a gente vem forte, e o resto a gente vem para disputar e tentar ganhar deles. O pessoal, a gente vem forte, animado, entusiasmado, e se Deus quiser a gente vai conseguir tirar uns pontinhos, ficar disputando os três primeiros e tentar ser campeão dos jogos de demolê. Barretos irá disputar os jogos nas modalidades futebol de campo, futsal, voleibol, handball, truco e ping-pong. Então, boa sorte à garotada!